Hum? Que pena ir? É! O que é isso? Que pena ir? O que é isso? O que, ele que vai fazer? Se você quiser! A gente vê que não지�ra a gente com ninguém... Que Evertona. Não, caso você, não tem dinheiro. Vamos! Viu lá a gente! Viu lá, não tem dinheiro? É, sim. É, sim! Vamos! 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 Música . 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 O que é isso? 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 O que é isso?